Música Baby vem vem vamos celebrar Numa noite no luar Baby vem vem vamos celebrar Numa noite no luar Baby follow me Esse love é sobre a ti Baby follow me Esse rato é sobre a ti Boja 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 Calempa, Deus mío Ela só que está ganando bota Já não quer saber mais da hora Toda sexo entro na onda Vem pra mim dançar Que eu conheço o esquema Mexe esse teu bari Faz o sob e baixa Baby faz o sob e baixa só pra mim Eu já sei que tu tinha outro juiz Esquece isso, sou andante e mentir O que fiz de tudo minha baby Queen Entre nós está o Boja Vem pra mim curtir a taça Esse é dança do Boja Esse é dança do Boja 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 Esse love é sobre a ti Baby, follow me Esse rato é sobre a ti Boja 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 Boja